Salve meu querido, como você tá? Eu tenho certeza que você clicou na thumb porque você quer saber mais do Battle Royale de Battlefield. Porém essa semana a EA vem fazendo muita coisa pra complicar a vida de quem gosta de Battlefield. E eu vou tá pontuando cada uma delas pra você entender o que a EA vem fazendo de errado, o que que ela tá complicando a produção de Battlefield 2025. E obviamente vou falar do Battle Royale que vai sair no final do ano que vem. Bom, pra gente começar falando o que que vem acontecendo com Battlefield, a gente tem primeiro falado um cara chamado Marcos Leto. Caso você não conheça esse cara, ele é co-criador de Halo. E ele era um dos responsáveis pela campanha do novo Battlefield que vai sair em 2025. E essa semana ele acabou deixando a Ridgeline Studios. E ele não acabou saindo da EA por causa de alguma treta ou a EA demitiu ele, mas ele sim só queria se afastar um pouco do mundo dos games. Ele não queria mais ter essa distância, ficar tão perto dos jogos. Então ele acabou saindo do estúdio que tomava conta da campanha principal do novo Battlefield. Inclusive nós só tivemos a certeza que o Marcos Leto saiu da Ridgeline Games depois que ele veio no Twitter e deixou isso muito claro em responder nos comentários. Ele disse que sim tinha saído da EA por ele mesmo e não foi uma decisão fácil dele ter tomado. Ele ainda também agradeceu o apoio que recebeu da comunidade Battlefield, enquanto ele tava relacionado à franquia. E ao mesmo tempo ele disse que todo o feedback recebido vai tornar a série muito mais forte e ele deseja o melhor possível para os profissionais envolvidos com ela. E como eu disse pra vocês, o Marcos Leto não saiu com a EA brigado e que foi uma decisão difícil e ele deixa isso claro nos comentários do Twitter. Ele disse que enquanto isso eu vou me afastar do mundo dos games para ver o que se houver algo que eu queira fazer em seguida. E isso por si só já deixou muitas pessoas aflitas com o novo Battlefield, que além do Marcos Leto que era um dos cabeças, sendo co-criador de Halo, lutando ali pela frente da campanha de Battlefield, que nem eu e nem ninguém tem ideia do nome, por isso tô falando Battlefield 2025, é o Battlefield com o intervalo mais longo de desenvolvimento de todos os Battlefields que já lançou, sendo 4 anos de distância do Battlefield 2025 para o 2042. Lembrando que rumores sugerem que o Battlefield 2025 vai estar chegando no final do ano que vem, ou seja, 2025, lá pra novembro. Esse intervalo deixa muitas pessoas aflitas, mas eu vejo como uma recapitulação de tudo que Battlefield é e tentar fazer um novo Battlefield que dessa vez não desagrade os fãs quando lançar, como o 2042 que lançou totalmente quebrado e nenhum fã gostou dele no início do jogo. Nenhum foi um pequeno exagero, então não leva o pé da letra. Por muita gente ter ficado aflita com esse novo Battlefield, ontem a Insider Game, que é um jornal lá da gringa, trouxe uma notícia falando basicamente de como seria o novo Battlefield. Eles disseram que o novo Battlefield vai estar trazendo de volta as suas raízes, compartilhas com até 64 jogadores, a volta da divisão em até 4 classes, e ainda vai ter uma grande reformulação de seus sistemas de destruição. E o título também será ambientado nos dias atuais, entre 2025 e 2030, e com ênfase em uma forte narrativa focada em tecnologia moderna. Então finalmente chega do Battlefield de guerras antigas e guerras modernas, a gente vai ter o Battlefield passando nos tempos atuais, bem aos moldes de COD. E eu não tô falando de COD aqui só por falar ou porque é muito parecido, mas porque eles também vão trazer o Battle Royale inspirado no Warzone, e que também vai ser um live service. Mas você deve ter uma aflição gigantesca com essa palavra, porém, todo e qualquer Battle Royale é um live service, sempre foi na sua própria essência, né? Um jogo que você fica jogando infinitas partidas ali, comprando as skins, sempre foi um live service. E ele sendo gratuito já é um passo que eles vão estar acertando. E além do modo Battle Royale gratuito, ele vai ter outro modo gratuito que chama Desafio. Lembrando que esse nome pode sofrer algumas alterações, parece que é um nome meio que em beta e pode ser aquele mood com o tempo. O modo Desafio consiste em algumas equipes de jogadores que vão competir em disputas baseadas em objetivos. E sendo assim, a equipe com menor pontuação é eliminada após cada missão. Sendo bem sincero com vocês, eu gostei bastante da descrição desse modo, ainda mais ele sendo o modo gratuito que vai estar acompanhando o Battle Royale. Inclusive, você pode achar que o modo Battle Royale de Battlefield seja uma jogada não muito inteligente, porque Battle Royale já é um gênero muito batido no mercado, porém, se você for pegar os números dos maiores Battle Royales de hoje em dia, como Fortnite, Warzone, PUBG, Apex, você vai ver que eles acumulam um número de jogadores insanos até hoje em dia. O modo em si é batido, mas tem um número de players muito grande. E é muito interessante eles estarem vindo com esse Battle Royale bem atrasado, porque eles já viram todos os jogos do gênero e como eles falharam em muitos aspectos e como eles acertaram em outros aspectos. Então, eu venho com muita fé nesse novo Battle Royale, porque eles já sabem tudo o que eles podem acertar e tudo o que eles podem errar. Obviamente, é uma experiência totalmente nova para eles estarem fazendo, porém, eles têm muita coisa para se basearem no que os outros erraram e no que eles acertaram. Então, eu tenho grandes expectativas nesse Battle Royale de Battlefield. Mas nem tudo são flores para os fãs de Battlefield, e a gente tem outra péssima notícia para o jogo. Lembra que eu falei que o Marcos Leto acabou saindo da Ridgeline Games? Então, pouco tempo depois que o Leto saiu da Ridgeline Games, o estúdio que tomava conta da campanha single player do próximo Battlefield foi fechado com a demissão de mais de 700 pessoas que trabalhavam no estúdio. Muitos apontam que o Leto não sabia do encerramento iminente do estúdio, porém, a gente não tem como saber isso. Porém, mesmo com o encerramento do estúdio, Laura Miele, presidente da EA, anunciou que alguns dos membros da equipe antiga da Ridgeline Games vão transitar para a Ripple Effect. A Ripple Effect, caso você não conheça, é a antiga DICE que sempre tomou conta dos Battlefields. E com o fechamento do estúdio que trabalhava no single player do novo Battlefield, algum outro estúdio teve que assumir isso. E o estúdio que assumiu isso é a Criterion Games, que fez as campanhas do Need for Speed. Eu, sendo bem sincero com vocês, eu não jogo Need for Speed, não jogo há muito tempo, acho que desde o Play 2. Então, eu não tenho a mínima ideia se a campanha de Need for Speed é boa ou ruim. Eu vou deixar isso a critério de vocês aí nos comentários, discutindo e me falando se pode ser bom ou se pode ser ruim. E eu tendo a acreditar que talvez não seja uma escolha muito boa, até porque eles trabalharam com Need for Speed, um gênero totalmente diferente, um jogo de corrida de carros para um jogo de guerra. É uma história totalmente diferente, porém, nada impede deles fazerem um bom trabalho. Mas eu fico com um pouquinho de pé atrás nisso. Mas o que você acha desse novo Battlefield, do fechamento do estúdio que tomava conta da campanha do novo Battlefield? Deixa aí nos comentários para eu saber. E já que você vai estar comentando, senta o dedo no like, se inscreve para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até mais.